Olá pessoal, eu vou fazer uma coisa que todos querem aprender, vou ensinar vocês a como transformar o seu monitor de computador numa televisão, para isso você vai precisar deste aparelho aqui, um conversor de cabo que é de HDMI para o monitor, então, gente, aqui ó, esse produto está aqui embaixo na descrição, na loja Magazine, compre por aqui, o monitor também, eu vou colocar para vocês, tem um monitor também, ó, pode ser tipo esse aqui, ó, tem da Samsung, tem da LG, vou colocar para você na descrição, você vai encontrar na lojas Magazine, tá aqui embaixo, tá? Então, vamos começar o vídeo? Primeira coisa que vocês vão ter que fazer, porque ele vem adaptado para um aparelho já configurado, mas eu vou ensinar vocês a configurar os aparelhos que vão ligar nele, porque a resolução tem que ser de 1060, 1080, por aí, e os aparelhos que você tem, o conversor, o videogame, alguma coisa aí, eles vêm com a configuração diferente, você vai ter que mudar a configuração para usar esse aparelho, tá? Vou mostrar para vocês como vocês vão fazer, vamos lá, aqui, gente, ó, vou mostrar aqui na televisão aqui, o que vocês vão fazer para configurar, estão lá atrás, para configurar o aparelho, o aparelho, o aparelho é aquele ali, ó, esse aqui, ó, um TV Box, antes de ligar no seu monitor de computador, vamos lá, então, você vai aqui em configurações, aqui, ó, você vai em configurações, tem rede, bluetooth, som, display, você vai aqui em display, todo o aparelho tem, pronto, display, todo o aparelho tem, aqui você vai em HDMI, é a saída do cabo, você vai em resolução, do seu videogame, da sua TV Box, ou então, do seu aparelho de conversor de TV, vai em resoluções, tá vendo, ó, o meu estava aqui, ó, em 1920, aí eu mudei para 1280, é só você descer, você vai procurar 1280 por 720, 1280 por 720, você vai apertar OK, vai voltar, 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 tá aí, agora está configurado para você ligar no seu monitor, monitor, vou desligar aqui, e vou ligar lá no monitor para vocês verem como funcionando, funciona videogame, funciona projetor, funciona, é, conversor de TV, TV Box, funciona tudo que você imaginar, mas você tem que ir primeiro fazer a configuração aqui, então, vamos lá, galera, eu vou desligar aqui, ó, e também, vou deixar uma na descrição, para você comprar na Magazine, uma televisão igual a essa aqui, ó, não precisa ser a CCR, não, pode ser Samsung, tem vários tipos de televisores lá, vou deixar o link do site da Magazine Luiza, eu estou lá, tá, gente, eu sou parceiro Magalu, me ajude lá comprando alguma coisinha na minha mão, tá, muito obrigado, então vamos lá, vamos lá, pronto, gente, eu já liguei aqui, ó, ó, liguei o nosso TV Box, vou ver se eu tenho lá também, vou colocar na descrição o TV Box para vocês, o cabo está ligado aqui, olha aqui, o nosso cabo conversor está ligado, ó, ó, olha lá, você vê que não tem dúvida, no nosso monitor de computador, está vendo, aqui, ó, aqui, ó, nosso, nosso, aqui, já liguei, olha, YouTube Kids, se você não tem YouTube Kids, pegue aí também, olha aqui, ó, tudo isso, a caixinha de som está até ligada, agora eu vou mostrar para vocês onde você vai ligar, olha, essa ponta aqui, ó, da caixinha de som, você vai ligar aqui, ó, do lado do nosso conversor, olha só, espera aí que eu não liguei direito, só um minuto aí, liguei, olha lá, liguei o cabo aqui de som, olha aqui, se você tem uma televisão, galera, olha aqui, você já tem uma TV, ó, ó, vou aumentar o som aqui, olha, gente, o monitor virou uma televisão, se o seu televisão queimar, galera, ó, liguei o TV Box, você pode ligar um videogame, pode ligar qualquer coisa, aqui, ó, está vendo, está tudo ligadinho aqui o nosso, o nosso conversor, e o nosso monitor de computador, aqui foi, ó, que não tinha utilidade, vou ver aqui um desenho para vocês aqui, vamos ver aqui, olha só, ó, só vou sair, vou parar aqui para os direitos autorais, mas passa tudo que você quiser, galera, olha, você vê, ó, vendo, vou parar aqui os direitos autorais, então é isso, gente, ó, se inscreva aqui no canal, canal, curte, e vamos lá, gente, o monitor virou uma televisão, ó, muito bom, gente, muito obrigado, até o próximo vídeo, se inscreve aí, me ajuda aí, gente, vamos lá, chegar a mais de 100, não sei quantos K de inscritos aí, vou lá para eu fazer mais vídeo, curte aí, compartilha, e bora, fui! Tchau, 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 tchau!